Me lava, nanã, me lava com suas águas, nanã, sagradas Me lava, nanã, me lava com suas águas, nanã, sagradas Lave meus olhos para que eu possa ver A luz divina dos meus guias a me proteger Lave meus ouvidos para que eu possa ouvir Os ensinamentos de bons caminhos a seguir Lave minha boca para que eu possa dizer Mensagem de amor a quem precisa receber Lave, nanã, o meu coração Encha ele de alegria e retire a aflição Lave, nanã, o meu coração Encha ele de alegria e retire a aflição Nanã, o nanã, buruque As suas águas me dão forças pra vencer Nanã, o nanã, buruque Querem suas águas uma benção receber Me lave Tchau, tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto